Música Olá gente, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar. Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. O vídeo de hoje está topíssimo. Eu fui lá no interior acompanhar o abate de um leitão e de uma ovelha. E nós aproveitamos e comemos uma carninha de ovelha da brasa. Top show de bola. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Música Ah é uma ovelha rapaz, por isso que não está arremetando. O tapa que eu dou no boi, dou no mosquito. Se ele não cair, quem cai é eu de raiva. Eu sou desse jeito. Só de raiva. Só de raiva. Se eu der um tapa, é de raiva. Se eu der um tapa no bicho, ele não cair, quem cai ciscando é eu de raiva. Aqui no Piauí é assim, ó. O cara vai pegar um pato. O cara pega só para o pescoço, ó. Um pato e um guinete, duas vezes. Chega, mano. Eita, mastagão, viu? Manda para ele. É a doferta. É a doferta, é a doferta. É o açouguinho do interior, viu? É assim que funciona. Carninha de ovelha gorda. Tudo pesadinho na sacolinha, separada para a encomenda. Não é não? É, desde aí. Dois quilos. Isso mesmo. Bem pesado. Aí o quilo está vinte e cinco, né? Vinte e cinco. Vinte e cinco reais, o quilo de ovelha. Porco também, vinte e cinco. Porco também. Vinte e cinco reais. Vou de dois quilos agora. Dois quilos aqui. E aí, meu nome. Ivani, Ivani, ele só acendeu a churrasqueira e já disse que já vai embora. Tem que resolver os negócios. Vai não, para ver que chega lá, ó. O cabo da enxada do pé do castor. Quando mata bichinho do interior é desse jeito, ó. A soguinha pireira do lourão. Porquinho sendo preparado ali. Você lembra de... É rico no cedão. O dedo, essa gordura. Quando eu falo para vocês aí, ó. No YouTube que eu gosto de patrocinar a carninha para não assar. Não é picanha não, mas é carneiro, ó. Eu boto é no doce. Agora na hora de... Os caras vêm falar. É negócio de serviço, de enxada. Tem que falar nisso aqui, nosso amigo, ó. Comer. Me chama. Tem que respeitar aqui o canal do meu amigo Pastor Marcílio. O homem é diferente, viu? Agora eu sou churrasqueira agora também, mas... Agora para isso aqui, ó, eu tenho coragem. Para isso aqui, ó, na hora de comer, meu nome é... É Cassiano. Agora para trabalhar, Cassiô. Ó o filho. Vocês estão bons de tudo. A gente vai aqui em dia, amanhã. Não, rapaz. Tem que ser assim mesmo. Afinal. O carneirinho, presta atenção. Olha o jeito que esse carneiro está aqui, ó. Costela do peito. Aqui dá só o ouro, meu nobre. Esse aqui é que eu gosto. Aqui, ó. E aí, eu? Gordinho. Aqui é que é vida, rapaz. O cara está uma hora dessa do... Não cancha do machado, não, ó. Comendo um carneirinho gordo, ó. Só o ouro. Opa, bebe a água. Pastor. Antigamente, pastor, isso aqui, ó. Hoje em dia, na nova geração, chama cuscuz, mas antigamente chamava pão de mi, ó. Isso aqui é quem dá sustância ao homem. Tranquilício, minha região, tudo no nosso interior. Eu? Vai comer teu pão de mi, calado, mas não tu vai engasgar. Calado, meu. Esse seu jeito é de vai fazer uma respiração ali. Boca a boca. Agora, irmão? Esse, Alex, é sem vergonha, né? Aí, esse, deu malandro. Pastor. Nesses dias, eu vou passar no dentista para me trocar de chá, porque eu não estou aguentando mais comer carne, não. É para tu retar de chá, pastor. Só mentira. De chá, rapaz. Aí, assim, eu vou mais esfriar, hein? Agora, aqui, a costelinha de leitão, viu? Como é que é, Alex? Se chegar em 500 mil visualizações, esse vídeo aqui, eu vou patrocinar um bichinho naquele pintado ali, ó. O Guiné? É, um Guiné. Pronto. Show de bola. Ah, vai ultrapassar. Costelinha de leitão, viu? Carninha de ovelha assada na brasa. Olha o Black, pastor. Está passando o mundo mais legal do mundo, que esse homem aqui, esse. Mas tem que ser pulido, né? É porque é crente, mas é uma pessoa boa. É brincalhão, viu? É, a gente tem que brincar, né, Silvio? Sorrir um pouco, hein? Todo mundo vai com a pessoa aqui, velho. Todo mundo vai com a pessoa aqui, velho. Rocha, nossa, rocha, né? Passar mal o carro, está bem aí, para não, rapaz. Ô, comi demais, ó. Ah! E, Pedro, é só recurso. Com barriga desse tamanho, porque não pode. Só faltou o meu amigo aqui, Antônio, advogado. Ô, meu, já estou com saudade do meu amigo, velho. Daqui a pouco vai ver ele lá na rua, rapaz. É. Rapaz, bota a carne aí do seu Inácio, rapaz. Você não está botando as coisas. Ei, mãe, estralou o rolo aí para o Inácio, rapaz. Não, rapaz. O homem desse aqui está dentro de produção, mas não. Bota logo a carninha do seu Inácio, rapaz. Oxa. Inácio, você dá isso aí, galera. Esse Alex é sem vergonha, não é, seu Inácio? Aqui é só moleque. Aqui é só moleque. Vamos cá. É dificuldade. Ó, pastor. Arrocha aí, pastor. Está no grau, não está? Está no grau. Eu não estou nem aí, não, rapaz. Meu jeito é assim, não, pastor. É. Se quiser gostar, que goste. Se não quiser, cai fora. Amiguinho, recome. Amiguinho, recome. Então, vamos embora, neguinho. Bota a carne do seu Inácio. Se eu cheguei aqui, rapaz. Estou aguentando não. Tem muita aí, rapaz. Muita pouca. Acunha, acunha. Olha o tanto que ainda tem na churrasqueira. Estou rindo no horário de jogar mesmo. Pastor, você não vai ir nas casacas para a sua casa para passar mesmo na semana. É, na hora. Aí, se ele passar uma semana lá, aí até as paredes vai embora. E que ele disse que ele come pouco. Ele come pouco. Pastor, se você... Ei, pastor. Se você levar esse homem para passar a semana lá em tua casa, esse bicho é igual salita. Ele come até as paredes. E comer é bom demais. Não sei, não. Graças a Deus. A gente poder comer é bom demais, rapaz. Bom demais. Tem gente doente que não pode nem comer, não pode. Ave Maria. É. Terrível. Você me leva devagar e leva maneiro. É verdade. Comendo e conversando. É verdade, senhora. Tem que agradecer mesmo a Deus pela vida e a saúde. Com certeza. Deus deu o aposentinho para a gente comer. Comer bem. Graças a Deus. Como é o black? O que é isso, irmão? O que é? É o black, rapaz. É estilo balando. A gente não é todo mundo sabe. E é. Vai caminhando aqui do nada. Quando der a churrasqueira, ó. Fica moleque. O que é isso? Vai conferir. Olha aqui, irmão. Pastor, aqui está ficando só bacaninha, viu, pastor? Só joinha. Joinha. Vamos falar aí no meu patrocinador. Patrocinador, é lustosa. Lustosa turismo. Lustosa turismo aí, ó. Viagem de qualidade. Mas qualidade mesmo aqui. É um carneiro assado desse aqui. Eu sei que tem mais qualidade. Já não, meu patrão aí, vá. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado você que está inscrito no nosso canal. Você que aciona o sininho das notificações. Você que deixa o seu joinha. Você que deixa o seu gostei. Muito obrigado. Você que compartilha o nosso conteúdo. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço. E até no nosso próximo vídeo, se Deus nos permitir.